No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Digital. Durante as cinco aulas, o professor Ulisses Juliano fala sobre o passado e o futuro da inteligência artificial, a ligação entre máquinas e seres humanos, as implicações sociais e políticas da inteligência artificial, além dos desafios e perspectivas dessa ferramenta aplicada no direito. Confira a aula 5. Olá, bem-vindo de volta ao Saber Direito. Nós estamos aí numa série de aulas e essa é a última aula em que nós estamos refletindo, batendo um papo, discutindo sobre direito digital, sobre inteligência artificial e o impacto de tecnologias no cotidiano do cidadão. Meu nome é Ulisses Juliano, eu sou advogado, professor, assessor jurídico e estou aqui para a gente desvendar algumas coisas que aparentemente parecem misteriosas, mas na verdade são muito simples e a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje nós iremos falar sobre o impacto da inteligência artificial e não só da inteligência artificial, mas dessas tecnologias que estão relacionadas a ela no judiciário e no exercício do direito, de modo geral. O operador do direito hoje já está sendo completamente impactado pela tecnologia, pela inteligência artificial. mesmo sem você saber, isso já é, mais uma vez eu falo para você, já é uma realidade, o futuro nós estamos vivendo hoje. Não estamos falando de nada que vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos. Tudo que nós estamos discutindo hoje é reflexão sobre o nosso tempo, sobre o nosso dia e sobre o impacto dessas tecnologias na nossa vida. Mesmo que você talvez não saiba, você está sendo impactado e influenciado por essa tecnologia. Mas vamos em frente. Inteligência artificial no direito. O CNJ publicou um relatório recente em que há hoje no Brasil mais de 70 programas de inteligência artificial em uso, sendo utilizados por tribunais, sejam tribunais superiores, sejam fóruns de comarcas das mais longínquas. Nós, brasileiros, temos um judiciário extremamente ativo, competente e moderno, que utiliza as melhores ferramentas e tecnologia para disponibilizar ao cidadão a melhor prestação jurisdicional e mais atual e melhor adaptada à nossa realidade. Isso significa que mais de um milhão e trezentos mil que são dos advogados hoje que estão em atividade, segundo a OAB, estão saindo aí desses mais de quase duas mil turmas de direito que nós temos no Brasil. São números astronômicos mesmo, né? A advocacia no Brasil se tornou algo enorme. E isso está gerando a atividade do advogado, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. A atividade que move o judiciário está gerando uma média de 100 milhões de processos. Então, nós temos anualmente em trâmite mais de 100 milhões de processos. É um volume de trabalho, de força, de esforço muito grande. Seja dos servidores dos tribunais, seja dos advogados, seja de promotores, seja de defensores, enfim, de todos aqueles que se relacionam com o judiciário de alguma forma, eles estão sendo afetados pela essa quantidade, por esse volume de processos. E um dos mecanismos, um dos meios que nós temos hoje para atualizar, para melhorar e para potencializar a atividade do operador de direito no Brasil é exatamente a tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que não aconteceu no Brasil, mas um caso que serve, é muito interessante e serve para a gente entender a nossa aula de hoje. Em Dubai, um tipo de casamento, ele só poderia ser desfeito, só poderia ocorrer o divórcio se uma das partes agredisse ou traísse a outra das partes. Ok. Uma mulher, ela contratou um escritório de advocacia e esse escritório de advocacia entrou com um processo judicial contra o marido dessa mulher, pedindo o divórcio e a partilha dos bens. Eu relembro, esse divórcio só poderia ocorrer em caso de agressão ou traição. E a alegação daquela mulher é que ela foi agredida pelo seu marido dentro de casa e, por essa razão, ela tinha direito ao divórcio e poderia também ter direito à partilha de bens. Muito bem. Nessa situação, o escritório de advocacia compartilhou ali no sistema judicial um vídeo em que mostra o marido da mulher batendo nessa mulher, agredindo essa mulher. Esse vídeo foi colocado como prova-chave no processo e o marido foi intimado para se manifestar, apresentar as suas defesas e suas alegações. Agora, olha que interessante. O escritório que esse marido contratou, ele tinha conhecimento de tecnologia, tinha conhecimento de programas de inteligência artificial e, com esse conhecimento, eles identificaram que tinha alguma coisa diferente naquele vídeo e contrataram um programa de inteligência artificial que fazia ali o filtro de vídeos, que fazia a leitura, a limpeza dos vídeos para saber se aquele vídeo foi ou não manipulado. Esse programa hoje é muito comum, na época não tanto. Mas, enfim, eles passaram aquele vídeo em que o marido estava agredindo a mulher por meio desse programa de inteligência artificial e esse programa identificou que, na verdade, quem estava agredindo aquela mulher era outro homem, que não o marido. O que eles fizeram foi pegar o rosto do marido e colocar no corpo desse homem. O vídeo aconteceu, a agressão aconteceu, só que havia ali uma imagem falsa, a imagem do marido agredindo a mulher. Houve uma agressão, mas não foi por parte do marido. O resultado do processo, vocês já sabem, litigância de má-fé, a parte autora não teve êxito no seu requerimento e o processo foi indeferido com multas, com sanções que lhe são cabíveis pela intenção de prejudicar a outra parte e de utilizar o judiciário para fins ilícitos. Ok. A minha pergunta para você é, você que é profissional, que atua na área do direito, você está ciente de que se você não utilizar a tecnologia, daqui a pouco você não vai conseguir mais atender o seu cliente com a qualidade. Se esse escritório não tivesse conhecimento de tecnologia, não tinha como o marido daquela mulher reverter essa situação. Então, é uma situação clara e se tornou já clássica no direito digital de como a tecnologia pode auxiliar o exercício da advocacia. Mas não apenas da advocacia, do direito de modo geral. Nós temos um software, um programa de inteligência artificial na Itália, em que o nome dele é Exlau, e esse programa faz o mapeamento de algumas cidades da Itália. Ele já está em fase de testes, já está sendo utilizado pela polícia italiana em algumas cidades. E o que esse programa faz é mapear a cidade, identificar quais os locais onde ocorre algum tipo de crime, dos mais diversos, seja crime de agressão física, seja crime de assalto, de furto, enfim. Ele faz um mapeamento da cidade e ele consegue identificar com bastante precisão quando e onde ocorrem os crimes. E a polícia, ela se organiza por meio da sua inteligência para estar a postos nos locais onde esses crimes, por meio da inteligência artificial, iriam ocorrer. Isso, perdão, fez a taxa de crimes nessas cidades caírem drasticamente. Então, uma ação preventiva, uma tecnologia que auxiliou a Secretaria de Segurança Pública a evitar que crimes ocorressem. É uma tecnologia que já está à nossa disposição, que nós já podemos utilizar. No Canadá, por exemplo, nós temos o CRT. O CRT é um programa também de inteligência artificial que é utilizado pelo sistema judiciário canadense para causas de até 5 mil dólares. Causas de até 5 mil dólares são discutidas e chegam a uma decisão judicial do início ao fim, tudo por meio desse software, desse programa de inteligência artificial. Então, não tem juiz, não tem servidor, não tem ninguém ali, além das partes que juntam no processo eletrônico todas as suas alegações, seus documentos, suas informações e o sistema, ao analisar toda aquela documentação e petições, ele produz uma decisão. Só vai aparecer o ser humano nessa relação se houver recurso. Se não houver recurso, o processo do início ao fim ocorreu de forma completamente digital. Na Colômbia, nós temos aí o Prometea. O Prometea é um programa de inteligência artificial também, utilizado pelo judiciário colombiano, que a finalidade dele é reproduzir decisões para casos repetitivos. Então, ocorre muito no judiciário, nesse tipo de situação que nós temos, em qualquer lugar do mundo, a repetição de casos. Por exemplo, divórcios, crimes simples, crimes mais comuns, como furto, como roubo, como agressão física. Então, esses tipos de processos, eles se repetem muito. Indenização indevida, negativação indevida, atraso de voo, enfim. São processos que são muito repetidos e não tem o que o juiz fazer que não repetir a decisão. Para esses tipos de processos, é utilizado um sistema também de inteligência artificial, o Prometea, e esse Prometea tem uma assertividade de 96% nas suas decisões proferidas. Ou seja, as decisões são quase 100% assertivas, não há erro na decisão. É claro que o juridicionado, que o autor ou o réu podem recorrer. Isso não impede o recurso, mas a decisão está acertada. Isso é extremamente relevante e muito, muito proveitoso para mim e para você. Porque a minha vida, a sua vida é impactada pelas decisões do judiciário. Nós temos a convicção de que um judiciário moroso, tardio, ele não beneficia ninguém, não beneficia o país, porque gera um custo absurdo para os cofres públicos, não beneficia o cidadão que procurou no judiciário a resolução de um conflito, não beneficia ninguém, é só prejuízo. Então, processo bom é processo com decisões corretas, coerentes e com decisões céleres. Quando eu falo decisão célere, não significa descumprir o rito processual. Nós vamos cumprir perfeitamente o devido processo legal. A petição inicial, defesa, audiências, produção de provas, não há nada que impeça isso. A grande questão é que a tecnologia está facilitando o judiciário a dar ao juridicionado uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais célere. E também, ao juridicionado, a possibilidade de ver ali a eficácia do direito, porque às vezes o processo demora tanto, mas tanto, que infelizmente ele chega tarde para uma das partes. Então, mesmo que a pessoa ganhe, não é mais importante, porque a pessoa não está mais viva, por exemplo, se fosse um processo que está discutindo uma questão relacionada à saúde, um remédio, um tratamento. Então, um processo tardio nesse tipo de situação é completamente ineficaz. E é isso que se busca evitar com o uso e a implementação de tecnologia por meio do judiciário, por meio dos órgãos públicos de modo geral. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É claro que esses programas sofrem constantes alterações, tá? Mas são programas que já estão em uso nos mais diversos tribunais do Brasil. Por exemplo, no STF, nós temos o Vitor. O Vitor faz a análise da repercussão geral. Um dos requisitos para um recurso chegar ao Supremo é se esse recurso tem uma repercussão geral, se esse recurso tem um impacto na sociedade, se esse recurso tem um impacto que vai discutir ali divergência jurisprudencial entre tribunais. E esse software de inteligência artificial já faz isso. No TST, o BEM TV, ele faz uma análise da tempestividade e competência. Então, antes de chegar no ser humano, o programa de inteligência artificial já analisa se aquele recurso é tempestivo, se foi interposto no prazo correto, se ele também, aquele tribunal, é o competente para aquele recurso. Então, antes de chegar num ser humano, num servidor, esse tipo de atividade, que é muito simples e muito mecânica, pode ser e já está sendo realizada há um bom tempo por meio de software de inteligência artificial. Então, nós temos já um judiciário atualizado nesse sentido. No STJ, nós temos o Sócrates, que faz a triagem de processo, faz o levantamento de dados, análise semântica. Enfim, são programas de inteligência artificial que facilitam. Aí você fala para mim, Ulisses, mas isso não tira o serviço de algum profissional, de algum servidor público que estava lá? Não! Imagine você, um servidor que trabalha em um tribunal superior, ele é extremamente qualificado, ele participou de um processo seletivo dos mais difíceis que nós temos no Brasil. E nós não podemos perder um profissional desse nível, dessa qualidade, analisando se o processo foi protocolado ou não no prazo correto. É uma coisa tão simples que uma máquina pode fazer. Esse profissional tem que ser utilizado com toda a sua potencialidade, com toda a sua competência, com toda a sua expertise. A gente não pode perder um profissional que passou anos da sua vida se dedicando ao direito, se dedicando ao estudo, fazendo publicação de artigos, discutindo teses, para chegar no tribunal e ficar discutindo se aquele tribunal é ou não é competente para receber aquela demanda. Isso, uma tecnologia de inteligência artificial faz em segundos, em segundos, ela já faz essa análise e já profere a decisão. Olha que interessante, no TCU nós temos a Alice e a Mônica, são dois softwares de inteligência artificial também, que eles fazem a leitura de editais de licitação. Tribunal de Contas da União, um de seus principais objetivos é fiscalizar as contas públicas, e analisar edital era uma tarefa muito cansativa, hercúlea, e poderia gerar muitos erros. Por quê? O ser humano chega um momento que ele cansa. Imagine você pegar dezenas de editais todos os dias, ler tópico por tópico, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, para identificar se há algum equívoco, se não cumpriu a lei, se está faltando alguma coisa, se... Enfim, hoje nós temos tecnologia para fazer essa leitura e dar um relatório preciso, se aquele edital de licitação cumpriu a legislação vigente e se aquela conta pública, se aquele gasto foi gasto de forma correta, de forma legal. Isso é uma revolução genial. No TJ de Roraima, nós temos um software de inteligência artificial que se chama Mandamos. Esse software foi desenvolvido para justamente produzir mandados de citação, de intimação, notificação de partes. Imagine um cenário em que uma pessoa foi agredida. Imagine um caso de Maria da Penha, uma mulher, infelizmente, isso é um caso que se repete até os dias de hoje, é uma vergonha a gente ainda ter casos e a quantidade de casos nesses temas, mas é algo que a gente está enfrentando e eu tenho certeza, tenho convicção que nós vamos vencer essa mancha aí da nossa sociedade. Mas enfim, num caso como um caso de agressão doméstica, uma Maria da Penha, aplicável ali a lei Maria da Penha ao caso, aquele mandado, aquela denúncia chega ao juiz e ele profere a decisão mandando prender ou mandando aquele agressor se afastar da vítima, restringir o acesso dele à vítima, se distanciar daquela mulher por tantos metros, por tantos locais, enfim, ele emite aquele mandado. Hoje, o que ocorre? Esse mandado é produzido e ele é enviado para uma central de mandados, onde ficam ali os oficiais de justiça. Nessa central de mandados, esse oficial que está de plantão no dia vai receber uma quantidade X e com essa quantidade X ele vai sair pela cidade para exercer sua atividade, que é cumprir ali o mandado da decisão judicial. Seja mandado de prisão, seja de citação, seja de estimação, ele vai rodar a cidade. Então, às vezes, ele não consegue chegar naquela casa naquele dia em razão do trânsito, em razão de problemas de locomoção, enfim, às vezes demora dois, três dias para ele cumprir um mandado judicial com esse programa de inteligência artificial, isso acaba. O que é que acontece? Os oficiais de justiça não precisam mais ficar dentro do fórum, eles podem ficar em locais específicos da cidade. Então, vamos supor que o oficial de justiça pode estar dentro da sua casa e ele recebe lá no seu celular um mandado para cumprimento ali de prisão de alguém. Ele recebeu ali no seu celular, o juiz decidiu, o próprio software de inteligência artificial elabora o mandado e manda para o oficial de justiça que está mais próximo do local do cumprimento daquele mandado. Olha que eficiência, olha que expertise. Isso é produção brasileira, é uma tecnologia completamente brasileira. E aí, quando o oficial de justiça recebe aquilo ali, ele sabe que aquele mandado deve ser cumprido ali no raio de um quilômetro, dois quilômetros de onde ele está, fica muito mais fácil para ele chegar a esse local e aí quando ele chega ao local, ele cumpre o mandado com eficiência, com celeridade e o processo tem andamento. Esse é um dos grandes gargalos do processo judicial brasileiro, que é a citação, citação da parte ré, citação da parte reclamada, citação da parte no processo. Às vezes o processo fica parado por anos, porque não consegue localizar as pessoas. Você com certeza vê aí notícias aí de pessoas que demoraram meses para serem citadas num processo judicial. E aí você fala, Ulisses, mas a pessoa, ele não se esconde, ele mora no mesmo lugar. Só que quando o oficial de justiça vai, ele não está, quando o oficial de justiça tem tempo para ir, o trânsito não colabora. Enfim, há uma série de fatores que impedem o cumprimento. Com esse tipo de programa de inteligência artificial, isso acaba. Por quê? Porque você vai poder estar, acessar aquele, a pessoa, o alvo do mandado a ser cumprido no tempo mais exíguo possível. Mas não para por aí. Nós temos diversos programas que facilitam aí a vida do cidadão. Entre 2017 e 2019, aquela operadora Oi, operadora de telefonia, ela entrou com um processo de recuperação judicial. A sede dela é no Rio de Janeiro, e quando ela entrou com um processo de recuperação judicial, ela informou ao Rio de Janeiro que ela tinha milhares de credores e de consumidores com diversas demandas que a estavam processando. E aí, isso gerou uma preocupação enorme. Por quê? Humanamente, era impossível para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conseguir equalizar aquela demanda com a quantidade de processos que ela ia gerar. Então, esse tribunal procurou ajuda e conseguiu que se desenvolvesse um programa, um programa de resolução de demandas. E esse programa, ele era muito simples. Você acessava o site do tribunal e você falava, olha, eu tenho um problema com a Oi, eu tenho um problema com essa empresa. Ela me negativou indevidamente, ou ela está me cobrando uma conta que eu não devo, enfim. Ia lá e fazia a sua reclamação. A Oi era notificada e, por meio desse programa, ela respondia e, caso houvesse sido gerado algum dano, o próprio programa gerava uma proposta de acordo de ressacimento de danos morais ali ou materiais para aquela pessoa que estava provocando. Resultado, em três anos, mais de 61 mil processos que foram disponibilizados, 41 mil acordos foram realizados por meio dessa plataforma. Se fosse para ser humano, era completamente impossível. A gente não teria servidores suficientes para atender essa demanda num espaço tão curto de tempo e, por meio de um clique, de uma informação, você consegue resolver isso com segurança e com cumprimento ali, com responsabilização e penalização, se não cumprisse o que foi acordado. Enfim, isso adiantou enormemente a quantidade de processo. Uma solução brasileira para problemas brasileiros. A tecnologia sendo utilizada no tribunal para resolver as nossas demandas. Nós temos também um exemplo que é o consumidor.gov. É uma plataforma digital que ela já resolveu mais de 5 milhões de demandas. Processos que envolvem relações de consumidor. Você comprou o produto e ele não chegou. Você comprou um produto e ele chegou quebrado. Chegou fora do prazo. Chegou um produto errado. Enfim, algum problema que você teve ali na relação de consumo, antes de acessar o judiciário, você pode, se você não sabia, está disponível, é gratuito, sequer precisa de um advogado. Antes de você acessar o judiciário, você pode entrar nessa plataforma consumidor.gov e nessa plataforma você faz sua reclamação, indica qual a empresa contra a qual você está reclamando, essa empresa vai ser notificada e ela tem um prazo para responder. Se não responder no prazo, ela será penalizada. E se responder e se resolver a demanda daquele consumidor insatisfeito ali, ela vai ser pontuada positivamente. Isso tem feito uma diferença enorme. Processos que às vezes eram simples, como atraso de voo, como negativação indevida, como cobrança indevida, hoje estão sendo resolvidos em questão de dias. Em alguns casos de horas, estão sendo resolvidas de forma eficiente e de forma definitiva. O que é mais importante aí para o jurisdicionado. Nós temos diversos outros tipos de programa. O Mercado Livre já criou o programa. O eBay já criou o programa. Para que você possa resolver alguma demanda direto no próprio aplicativo, direto na própria plataforma. A Amazon já tem dentro do próprio site um local onde você pode resolver algum problema, alguma reclamação. Você compra o produto, o produto não chega da forma que você esperava, você já reclama. E esses aplicativos, essas plataformas, essas lojas virtuais, elas estão indo, em alguns casos, além do que exige o Código de Defesa do Consumidor. Elas estão indo para beneficiar, para facilitar, para atrair o cliente, como empresas que estão sérias, que estão comprometidas com a satisfação do seu consumidor final. Então, elas exigem dos seus parceiros uma qualidade, uma excelência na prestação de serviços, porque elas deixam claro. Isso, com certeza, já aconteceu comigo e já aconteceu com você. Se o cliente reclamar do produto, ele poderá devolver. Então, um mecanismo que é feito hoje, que resolveu enormemente os problemas que a plataforma de vendas como o Mercado Livre tinha, é um mecanismo de você pagar, não diretamente, ao fornecedor. Então, você faz a compra do produto, você paga por meio da plataforma ali, por meio da loja virtual, mas aquele valor não vai diretamente para o fornecedor. É aguardado que o produto seja entregue e você dê a confirmação que está ok, para que o fornecedor receba aquele valor. Isso acabou com milhares de demandas. Ou seja, não adianta um fornecedor de má fé utilizar uma plataforma, uma loja virtual como o Mercado Livre, para vender produtos falsos, para vender coisa que não funciona, que não presta. Não adianta, por quê? Ele não vai receber. Então, isso resolveu muito as demandas. E isso nem foi uma imposição judicial. A própria plataforma entendeu que, se ela não resolvesse esse tipo de situação, ela ia ter e estava tendo tantos processos judiciais que, economicamente, não fazia sentido. Era muito prejuízo que ela estava tendo, seja para manter escritório de advocacia em todo o país para representá-la, seja para resolver ali e pagar condenações judiciais. Então, o que ela fez? Eu vou resolver o meu fluxo de entrega. E resolveu o fluxo de entrega. Hoje, aqui em Brasília, e eu sei que em vários locais do Brasil, há algumas lojas virtuais que entregam em 24 horas. Você compra o produto e, às vezes, em menos de 24 horas, o produto está na porta da sua casa. Isso é o mercado evoluindo por meio da tecnologia e, por meio, principalmente, da vigilância do judiciário e da cobrança do judiciário por uma prestação de serviço, por uma relação com o consumidor de forma justa, de forma respeitosa e, evidentemente, levando em consideração a legislação que está vigente. Isso fez com que diversas empresas utilizassem recursos tecnológicos como o programa de inteligência artificial para facilitar a sua relação com o consumidor e diminuir a sua demanda judicial, o que estava gerando muitos, muitos problemas para esse consumidor. Mas nós não paramos por aí. Nós temos também tecnologias, inteligência artificial disponível também para advogados. Nós temos aí um software de inteligência artificial chamado Ross. Esse software é dos Estados Unidos, ele é americano e você conversa com ele. Da mesma forma que você conversa com a pessoa, você chega diante desse programa, coloca o microfone ali e você conta o seu caso para ele. Você fala, olha, eu trabalhei numa empresa de determinado período a determinado período, eu recebi o salário de tantos valores e eu não recebi na hora da dispensa as minhas horas extras, faltou um adicional ali de insalubridade para pagar e eu tenho uma reclamação relacionada a dano moral. Esse programa de inteligência artificial, escute isso, ele já produz a petição inicial na hora para a pessoa e já indica para a pessoa qual o tribunal em que aquele tipo de demanda tem mais chance de êxito. Isso facilita a vida do advogado de uma forma absurda. É claro que no final das contas o bom profissional vai ver, vai ler aquela petição, vai ler aquilo que foi produzido pelo software de inteligência artificial e vai tirar suas conclusões, vai fazer anotações, incluir alguma coisa que ele acha que é relevante, enfim. Mas esse programa, ele faz uma pesquisa em todo o judiciário e ele identifica quais são as teses mais vencedoras para aquele tipo de ação. O que às vezes para um ser humano ia demorar dias para ele chegar a essa conclusão é realizado em questão de minutos por esse programa de inteligência artificial. Nós temos também o Steve. O Steve, ele cria estratégias de negociação. Esse programa de inteligência artificial, ele está sendo utilizado por grandes e megas empresas, porque ele facilita nessas empresas a negociação, como no caso de dissolução de grandes sociedades, como no caso de fusão de empresas, como no caso de negociações complexas que envolvem aí discussões, legislações internacionais. Esse programa é utilizado e ele apresenta, de acordo com o caso, qual é a melhor proposta para ambos os lados. Como que ambos os lados podem ser mais beneficiados num acordo nessa relação. Steve, é um programa de inteligência artificial que você, que está disponível aí para advogado. É claro que isso tem um custo, isso tem um valor. E a gente vai falar mais na frente sobre isso. Nós temos também o álibi. Você foi pego de surpresa, tem aquela velha desculpa, não é nada disso que você estava pensando. Isso aí nem é álibi mais, nem serve para resolver nenhum problema. Mas esse programa de inteligência artificial, ele propõe para você, você vai apresentar o caso concreto, e ele propõe, sem mentiras, sem inventar história e sem burlar a lei, qual é o melhor álibi, qual é a melhor defesa para aquele caso. Isso para um advogado, uma advogada criminalista é genial, porque ele vai ter a melhor possibilidade de defesa para o seu cliente, sem burlar a lei, sem inventar a história, falando a verdade, mas de uma forma em que seja defensável para o seu cliente e que auxilie ali na sua tese de defesa. São programas que, em sendo utilizados, facilitam e dinamizam e muito a atividade de advocacia. Enfim, tem um data mining, que é utilizado já por várias polícias em vários lugares do mundo, que é com aquele CSI, aquele programa de TV, que ele vai fazer ali uma varredura no ambiente e ele vai identificar ali quais foram, de fato, as situações, as probabilidades para ele elucidar um crime. Então, você leva esse programa para um cenário de crime, você alimenta ele com algumas informações e ele vai te dar ali um relatório de o que de fato aconteceu, como que aquele crime ocorreu, como que aquele fato se deu naquele local. Enfim, nós temos também aí diversos programas, diversas plataformas e startups, startups, empresas de tecnologia que estão à disposição da advocacia brasileira, não estou falando de outros países, estou falando de advocacia brasileira, que a gente chama de LegalTex, que são empresas especializadas, por exemplo, em automação de documentos, análise de contratos, previsão de resultados jurídicos, gestão de práticas jurídicas e buscas de informações judiciais. Ou seja, análise jurídica, previsibilidade do processo. Olha que irrelevante, você antes de iniciar com a ação, você já sabe a previsão dentro daquele tribunal de sucesso ou de não sucesso para aquela demanda. Você antes de iniciar com o processo, você já pode conversar com o cliente e falar com ele com bastante tranquilidade. Olha, o meu sistema de inteligência artificial identificou que nesse tribunal, todas as pessoas que entraram com casos semelhantes ao seu, essas pessoas não tiveram êxito. Ou, ao contrário, 80% dos casos semelhantes ao seu tiveram resultado. Não significa que o seu vai ser resultado, mas é uma previsão. Ela vai te dar uma probabilidade baseada em fatos, baseada em decisões produzidas por aquele tribunal. Então, as legaltex estão aí à disposição dos advogados. Agora, preste atenção. Tem muito advogado que não se atenta para isso. Eu sou professor de universidade. Eu estou dentro da academia. Todo semestre, várias turmas são formadas e vários profissionais são inseridos no mercado de trabalho da advocacia. E, infelizmente, em muitos lugares por aí, não há uma preocupação real com o conteúdo, com o ensino jurídico. E muitos alunos são prejudicados e não são preparados para o mercado de trabalho. Independente se você vai ser advogado ou não, você precisa entender a realidade do mercado no qual você está inserido. E ele está cada dia mais exigente e exige de você uma qualificação que esteja relacionada com as ferramentas que estão disponíveis hoje. E a principal ferramenta hoje é a tecnologia de inteligência artificial. Então, em alguns escritórios, inclusive, eles já exigem que você tenha conhecimento no uso de chat GPT. Você já vê agora até alguns anúncios que esses alunos têm que ter conhecimento. Ou o profissional que está interessado em concorrer a uma vaga em determinado escritório tem que ter conhecimento em design legal ou design de petições, de decisões. Ele tem que ter conhecimento do uso de tecnologias no exercício da advocacia, o uso de tecnologia pelo judiciário. Enfim, é um profissional que está sendo procurado no mercado. E eu estou falando de um mercado que tem muitos profissionais que, infelizmente, hoje não estão conseguindo exercer a atividade da advocacia por falta de qualificação ou até por falta mesmo de espaço no mercado. Então, nós temos esse profissional hoje que o mercado está procurando. É um profissional qualificado, não apenas aquele advogado ou advogada que conhece, que tem conhecimento do ensino jurídico, que sabe os melhores doutrinadores, que sabe as melhores teses, que acompanha a jurisprudência dos tribunais superiores. Isso tudo é importante e relevante para o exercício da profissão. Mas hoje, não só. O advogado hoje que não deter conhecimento em tecnologia, e quando eu falo isso, eu não estou falando que você tem que ser um profundo conhecedor de inteligência artificial, um profundo conhecedor de jurimetria. O que é jurimetria, por exemplo? Jurimetria é você usar programas que vão fazer análise matemática dos casos. Vão fazer análise de quanto tempo aquele caso, por exemplo, pode durar no processo, quanto tempo aquele tipo de ação chega para uma tomada de decisão, quais as decisões possíveis ou prováveis podem ser proferidas em relação àquele caso. A gestão do escritório por meio de aplicativos de inteligência artificial. Eu volto ao meu exemplo. Quando eu entrei no escritório, o escritório era completamente, como é que eu vou falar hoje? O termo seria analógico, né? Era um escritório completamente desvencilhado de tecnologia. O máximo que tinha era uma internet e um computador para cada profissional. Era isso que tinha de tecnologia. Com o tempo, eles compraram um programa, um programa muito simples, apenas para eles terem a ciência de quantos processos estavam sobre responsabilidade daquele escritório. Com o passar do tempo, eu ainda nesse escritório acompanhei a evolução, de que eles entenderam que eles precisavam de uma inteligência artificial para automatizar os processos. E isso foi uma revolução dentro do escritório. Que eles perceberam que, a despeito de ter ciência de quantos processos que eles tinham no escritório, eles não sabiam quantos processos estavam parados. E aí essa tecnologia deu a eles, e eu estou falando aos sócios proprietários do escritório, deu a esses sócios a dimensão de quantos processos estavam parados, quais os valores, os prejuízos que o escritório estava tendo em razão desses processos que estavam parados, quantos processos o escritório estava vencendo, quantas causas o escritório chegou ao êxito, quantas causas o escritório não teve êxito e por que não teve êxito. Às vezes foi uma falha humana, às vezes foi perda de prazo, por exemplo, ou às vezes foi o uso de uma tese equivocada por um dos advogados daquele escritório. Então, o que o escritório começou a entender? Se eu ficar sem utilizar e sem implementar tecnologia no ambiente de trabalho, eu estou perdendo dinheiro. E não apenas perder dinheiro com o custo de profissionais, perder dinheiro mesmo, a entrega para o cliente desse escritório, o produto final, que é o processo, a resolução da demanda para o cliente, não estava efetiva ou poderia ser melhor eficaz, com mais assertividade, com mais êxito. E é claro, ninguém quer um escritório que não resolve processo, ninguém quer um escritório que não ganha causas. Todo mundo procura um escritório que tenha resultados. Agora, preste atenção, imagine você ter a possibilidade de não apenas ter bons resultados, porque por meio de vários programas, como eu já expliquei para vocês, de inteligência artificial, você pode prever qual é a melhor estratégia para você utilizar em cada caso, qual é a melhor tese, qual é a tese que tem tido mais resultado, quais são as discussões mais modernas que estão sendo realizadas nos tribunais com aquele caso. Isso já é um grande diferencial para o seu escritório, porque já vai destacar você daquele tipo de escritório que não consegue acompanhar a evolução dos processos e a evolução das discussões judiciais. Então, já é um grande destaque. E se você pudesse chegar para o seu cliente e falar, olha, aqui estão os meus processos e aqui estão resultados dos meus processos, eu estou te entregando aqui uma informação de que, em tantos casos, eu tive tantos êxitos. E os processos em que eu não tive êxito não foi por uma situação de incompetência do escritório, porque eu diminuí, eu quase que zerei os problemas de gestão, seja pessoal, seja de processos de trabalho dentro do escritório. Eu minimizei tudo que foi possível minimizar para evitar prejuízo ao cliente. Então, você vai entregar para o cliente um produto final que, de fato, resolve o problema dele, ou, no mínimo, dá segurança a ele de estar contratando um escritório moderno, um escritório equipado com o que há de melhor de tecnologia e um serviço que realmente tem resultado. E você pode comprovar esse resultado, porque esse também é um grande problema do profissional. O profissional, às vezes, não consegue se divulgar. O profissional, às vezes, é um excelente profissional, mas ele não consegue se promover, ele não consegue informar para os seus clientes o que ele faz, como ele faz, e qual o resultado que ele tem com o que ele faz. É aquele profissional que ainda está no século passado. Ele é um bom profissional, mas só quem conhece ele é o círculo familiar e de amigos próximos. Você só tem acesso a esse profissional se você estiver em um desses círculos. Se você não conhecer nenhum amigo desse profissional, se você não conhecer nenhum familiar desse profissional, você sequer vai saber da existência desse profissional. Mas hoje, a advocacia é moderna. A advocacia é engajada. Eu vejo muitos colegas, muitos profissionais, extremamente habilitados, que já entenderam a realidade na qual eles estão inseridos e utilizam a tecnologia a seu favor para dinamizar, para potencializar os resultados do seu escritório. E outra, eles não hesitam. É claro, dentro do estatuto da UAB, dentro do código de ética do advogado, eles não hesitam em divulgar os seus êxitos, não hesitam em divulgar a sua forma de trabalho. E hoje, nós temos escritórios enormes no Brasil que estão exercendo, de fato, uma publicidade da sua atividade. Não é uma questão comercial, mas é uma publicidade. Literalmente, olha o que eu estou fazendo e olha como que eu estou fazendo. Olha, veja o resultado que eu estou alcançando. O CNJ faz isso. O Conselho Nacional de Justiça faz isso. Todo ano, o CNJ publica o Judiciário em números. E nesse relatório, o CNJ apresenta para a sociedade, principalmente para o Judiciário, as metas de cada tribunal. Qual tribunal conseguiu atingir a sua meta? Qual tribunal está conseguindo encerrar processo em menos tempo? Qual tribunal está utilizando tecnologias? Hoje, dentro do sistema judiciário, nós temos plataformas digitais em que os tribunais podem acessar e utilizar aquelas ferramentas que antes eram muito difíceis para juízes e servidores terem acesso. Hoje estão completamente disponibilizadas para esses profissionais, com o intuito óbvio de prestar ao cidadão, ao jurisdicionado, a melhor qualidade de serviço possível, a melhor entrega possível. Por quê? O cidadão que acessa o Judiciário, ele precisa de uma resposta. E o Judiciário, hoje, propaga, se divulga, se empodera em cima de dados que estão disponibilizados para a sociedade ver, identificar que o Judiciário é eficaz, trabalha, tem evoluído, tem desenvolvido uma série de mecanismos para chegar ao cidadão com a melhor prestação jurisdicional possível e cabível dentro do que a tecnologia nos oferece hoje. Enfim, o que nós temos aqui nessas cinco aulas que nós discutimos é que nós estamos diante de uma tecnologia que nós criamos e, como eu falei em uma das aulas, nós, nessa relação com a tecnologia, somos a parte mais vulnerável. Eu discuti com vocês como que essa tecnologia foi criada, como que ela foi pensada, quais eram os objetivos iniciais. Informei a vocês também, por meio de vários exemplos e discussões, como que hoje nós temos acesso a essa tecnologia. Informei também os desafios, os riscos a que nós estamos expostos, como no caso da gestão da sociedade por meio de algoritmos. A forma como você pensa, como você se veste, como você come, com quem você se relaciona, onde você viaja, onde você trabalha, tudo isso está sendo impactado, sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar o mundo está sendo impactada diretamente e diariamente por tecnologias que você, infelizmente, e também eu, não sabemos como que elas estão funcionando. E, passo seguinte, nós falamos também sobre a simbiose entre o homem e a máquina, a relação do ser humano com a tecnologia. Ela pode ser de forma colaborativa ou pode ser de forma exploratória, pode ser uma forma do ser humano se posicionar melhor, conseguir espaços maiores, produzir de forma mais eficaz, gerar mais empregos, mas também tem o lado negativo. Pode substituir empregos, pode replicar vieses discriminatórios, pode gerar uma série de problemas se nós, enquanto sociedade, não regularmos essa tecnologia. Na quarta aula, nós falamos exatamente sobre regulação dessa tecnologia. Como que o Brasil, como que vários países no mundo inteiro estão dispostos e esforçando-se para desenvolver uma legislação que consiga realmente regular essa tecnologia, que é uma tecnologia extremamente diferente de tudo que nós tínhamos visto até agora. Eu falo para vocês que é uma tecnologia que aprende, que começa a descobrir novas possibilidades por si próprias e propor soluções para casos que nós, humanos, sequer havíamos pensado. Então, é uma tecnologia que precisa de bastante atenção e o legislativo brasileiro já está extremamente atuante nesse sentido. Nós temos também o judiciário atuante. Nós já tivemos decisões judiciais em que aplicativos, em que redes sociais foram paralisadas por dias ou por horas, porque não atenderam uma determinação judicial. Então, o judiciário está atento, está acompanhando como que essas tecnologias, como que as big techs, essas grandes empresas, estão atuando em nossa sociedade brasileira. E nessa última aula, nós falamos de uma forma bem específica sobre as mais diversas tecnologias que são utilizadas, seja por profissionais da advocacia, seja por profissionais da força policial, da segurança pública, seja por promotores, seja por servidores do judiciário, sejam por julgadores ou julgadoras. Todos os operadores do direito, de modo geral, estão sendo impactados pela tecnologia. E eu vou deixar vocês com a questão hoje muito importante, que você precisa, de fato, refletir. Entre um profissional que usa tecnologia, entre um profissional que tem acesso ao melhor produto tecnológico que nós temos à disposição hoje. E um profissional que ainda está ali preocupado em escrever a tese mais bonita, as palavras mais rebuscadas, o juridiquês mais elegante e aquele profissional que realmente está entregando resultados e com qualidade. Eu não estou diminuindo a qualidade. É resultado com qualidade, com o que há de melhor na nossa produção de doutrina brasileira. O profissional que não tiver tecnologia, ele vai enfrentar hoje um judiciário que está, eu dei aqui dados para vocês, do próprio CNJ, o judiciário que já tem em todos os tribunais, softwares, programas de inteligência artificial para o andamento dos seus processos. Um judiciário que tem uma qualificação dos seus profissionais por meio dessas tecnologias, para implementação e usos dessas tecnologias. Uma polícia que a cada dia está mais tecnológica. Uma polícia que está cada dia mais moderna no uso e na aplicação do exercício da lei. Uma polícia que faz a investigação com vários aplicativos, com vários sistemas que até pouco tempo não tinham. Então, todos os operadores do direito, eles têm à sua disposição tecnologias com as quais eles podem potencializar. E é isso que você precisa começar a pensar. Potencializar a atividade laboral do operador do direito. A grande questão que fica para mim e para você é, nós iremos, de fato, utilizar essa tecnologia ou vamos esperar ser substituídos por ela? Nós iremos, de fato, entender a relevância dessa tecnologia e aplicá-la ao nosso cotidiano ou vamos deixar-nos ser influenciados, como já estamos sendo, por essa tecnologia? As decisões judiciais já estão sendo utilizadas por meio de tecnologia. As petições já estão sendo realizadas, produzidas com uso de tecnologia. As investigações policiais já estão sendo realizadas com uso de tecnologia. E você, vai ficar achando que é a única pessoa que tem a capacidade de superar essa ferramenta tão útil, tão necessária para a nossa realidade? Não fique de fora. Entenda, analise, veja o que ela pode ser de mais proveitoso para a sua realidade e use-a da melhor e da forma mais rápida possível, porque eu tenho certeza que você vai ter resultados diferentes dos que você tem hoje. Se você gostou dessas aulas, não esqueça de comentar nas redes sociais da TV Justiça, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de deixar também as suas observações, suas críticas. Fale aquilo que você pensa, porque isso é relevante para nós. Se quiser me encontrar nas redes sociais, o meu nome é Ulisses Juliano e você me encontra exatamente assim, ulisses.juliano e lá a gente pode continuar esse assunto. Para finalizar, vamos para o nosso quiz de perguntas. Eu tenho aqui três perguntas que eu tenho certeza que você vai acertar de primeira. Vamos à primeira pergunta. O que nós temos aí? Coloca na tela para a gente, por gentileza. Como a inteligência artificial está impactando as decisões jurídicas? A gente trouxe aí vários softwares, vários modelos de programas que estão sendo utilizados tanto no Brasil quanto fora do Brasil para esse caso de decisão. Letra A. A tecnologia está eliminando completamente a necessidade de juízes e advogados na tomada das decisões. Letra B. A tecnologia está melhorando a precisão e eficiência das decisões jurídicas sem apresentar riscos ou desafios. Letra C. A tecnologia está transformando a forma como as decisões são tomadas, mas também apresenta riscos e desafios éticos, legais e sociais. Letra D. A tecnologia está criando novas formas de discriminação nas decisões jurídicas. Essa também eu tenho certeza que você pode acertar. Se você está na dúvida, chuta. 25% é garantido de acerto. Vamos lá qual é a alternativa correta, por gentileza. Letra C. A tecnologia está transformando a forma como as decisões são tomadas, mas também apresenta riscos e desafios éticos, legais e sociais. Desafios esses que a gente está enfrentando, que tanto o Legislativo quanto o Judiciário Brasileiro estão enfrentando com bastante galhardia e competência. Última questão, por gentileza. Qual é a importância da regulação da inteligência artificial? Pergunta aí dada. Pergunta aí do professor que quer que todo mundo passe. Letra A. A regulação da inteligência artificial é irrelevante, já que a tecnologia é autônoma e não pode ser controlada. B. A regulação da inteligência artificial é importante para proteger a privacidade dos usuários, mas não tem impacto na inovação tecnológica. C. A regulação da inteligência artificial é crucial para garantir a segurança e a confiabilidade da tecnologia, além de proteger os direitos dos usuários. D. A regulação da inteligência artificial é um obstáculo para o desenvolvimento tecnológico e deve ser minimizada. Olha, essa aí é aquela pergunta que o professor dá para a turma inteira acertar. Não tem como errar essa aí. Está muito simples e eu tenho certeza que você escolheu a alternativa correta. Só confirma para o telespectador, por gentileza. Letra C. A regulação da inteligência artificial é crucial para garantir a segurança e a confiabilidade da tecnologia, além de proteger os direitos dos usuários. Então é isso. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês no decorrer dessas cinco aulas, onde a gente discutiu não apenas a tecnologia, mas a nossa sociedade, como que ela se relaciona com a inteligência artificial, como que o direito está vendo essa tecnologia e quais os caminhos, os desafios que estamos enfrentando para resolver as demandas que estão sendo, que nos estão sendo postas. Um grande abraço para você. Obrigado por acompanhar até aqui. E nos encontramos aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, porque a nossa vida já é virtual. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, arroba Rádio e TV Justiça. Acesse o nosso site, radioetvjustiça. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.com